Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, determine o número de mols existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, sabendo que a sua massa molar é de 40 gramas por mol. Bom, se a gente sabe que a massa molar dele é 40 gramas por mol, isso ajuda muito na hora da gente fazer o nosso cálculo, tá? Porque se eu sei que eu tenho 40 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Para cada 1 mol de hidróxido de sódio, com 160 gramas de NaOH, qual vai ser o número de mols que eu vou ter? É basicamente isso que a questão está perguntando para a gente. Para descobrir esse número de mols aqui, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Você vai multiplicar o x pelo 40, vou colocar aqui, ó, x vezes 40, e você vai multiplicar também do outro lado da igualdade o 160 multiplicado por 1. Vai ter 160 vezes 1. x vezes 40 vai dar 40 vezes x. 160 vezes 1 é igual a 160. Se você quiser, você pode cortar um zero aqui desse lado, com o zero desse lado, pegar o 4 que está multiplicando pelo x e passar dividindo do outro lado da equação. E aí você vai ter x é igual a 16 dividido por 4. Bom, 16 dividido por 4 é igual a 4, né? Já que 4 vezes 4 é 16. Então, x vai valer 4 mol de NaOH. Esse é o número de mols que a gente vai ter de hidróxido de sódio. E pronto, já descobrimos a resposta. A alternativa correta para essa questão vai ser a letra E, que diz 4 mols. Belezinha, pessoal? É isso. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau!